Fala turma linda, Cleito de Luxo na voz A música que o Vaqueiro vai estar cantando nesse vídeo aqui agora É aquela música linda demais Canção bonita de verdade Tem que ter sentimento E quero dizer pra vocês também, quero que vocês participem aí do meu canal E deixem aí qual a música que você quer ouvir na voz do Vaqueiro Cleito de Luxo no próximo vídeo Deixe o nome da música aí embaixo aí no comentário Curte e compartilha E se inscreve no meu canal que eu estarei cantando no próximo vídeo A música que for mais votada Mulher maravilhosa És a rainha do Vaqueiro Maltrata esse Vaqueiro não Esse é o Vaqueiro Cleito de Luxo Botando pra descer Enchendo em minha mão Essa raiva minha Vaqueira manda a Bahia Meu irmãozinho naço Obrigado Em nome de Seranca São Benedito Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Beijo de uma princesa Sua beleza satisfaz És a rainha do Vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E chamá-la de meu bem Ô, 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 ô Oh, ô, 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 ô Oh, ô, 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 ô Eu costumo nas vaqueijadas Porque ela tá também Foi um gol que Deus me deu Canta pra você, meu bem Ela montou no cavalo e me convidou também É Jainha do Vaqueiro, sou vaqueiro e vou também Ela montou no cavalo e me convidou também É Jainha do Vaqueiro, sou vaqueiro e vou também Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Vejo em ti uma princesa, sua beleza satisfaz É Jainha do Vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela e chamá-la de meu bem Curte e compartilha e se inscreve no meu canal Que eu estarei cantando no próximo vídeo a música que for mais votada, viu?